O game tem a participação de um membro de cada equipe. De frente para um painel, os participantes precisam acertar os aviões nos furos indicados. Eles devem acertar o máximo que conseguirem para ganharem o maior número de pontos. E os homens vão pilotar os aviões de papel aqui agora. Luiz Antônio e Fabrício são bons de mira. Quero ver, hein? Quero ver. Mãos para o alto, então. Tempo! 3, 2, 1. Valendo! Quanto mais aviões acertarem, mais pontos ganham. É hora de marcar pontos. Cadê a torcida aí? Cadê a torcida? Ih, um acertou cada um, hein? Atenção, pegar de um em um, hein? De um em um, um avião por vez. Vamos ver quem consegue mais pontos. É uma boa oportunidade para conseguir pontos. Ih, os aviões estão voando aí pela plateia. Olha o tempo. 30 segundos! Um avião por vez, hein? Um avião por vez. Atenção. Olha o tempo. 20 segundos! Ih! Cadê a torcida aí, gente? Olha o tempo, olha o tempo. O tempo vai acabar. 10 segundos! 10 segundos! Ih! Mais um, a família Cunha! Vamos ver. Cadê a torcida da família Campos aí? Acabou! Acabou, 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 acabou! Vamos ver aqui. Me ajudem aí, meninas. Vamos ver, então, quantos aviões cada família conseguiu. Família Campos, 5 pontos. 10 pontos, 10 pontos, vamos ver. 15 pontos e... Acabou? 3 aviões acertou, então. Vamos ver, então, o Fabrício, quantos aviões ele acertou. 5 pontos, vamos ver. 10 pontos, 15 pontos e... Acabou? Acabou. Acertou, 3 cada um, hein? Então, 15 pontos para cada família! Acabou! 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 Obrigado.